E agora é hora de falar com os solteiros, é você que está aí procurando alguém, você sabe como chegar, sabe porque o negócio não desenvolve? Então assista o nosso quadro, hoje nós temos uma nutricionista e um engenheiro falando sobre os erros e os acertos dos pretendentes, vamos assistir comigo, DR pra você! E a minha solteira é nutricionista e muito gata, vamos conhecer agora a Aline Lana, tudo bem Aline? Tudo bem Zá! Aline, há quanto tempo você está solteira? Três anos! Três anos, qual a dificuldade de se relacionar? Não encontrei uma pessoa correta, vamos dizer assim, ideal né, que compatibilize com os meus ideais, então preferi ficar sozinha. Mas você quer namorar? Ah não, sim, caso apareça uma pessoa ideal pra mim, com certeza. Vai casar? Ah, e tenho seis sonhos, sim. Filhos? Mais pra frente, com certeza. Sim, então você quer namorar, casar e ter filhos? Com certeza. E pra isso tudo a gente precisa ter um relacionamento? Sim. E hoje a gente encontra dificuldades, onde que você vê que é a maior dificuldade da gente se aproximar de pessoas, de conseguir se interessar pelas pessoas? Ah, eu acho que hoje as pessoas mudaram um pouco os seus valores. Hoje as pessoas não vão mais se aproximar das pessoas pelo que as pessoas são, às vezes pelo que a pessoa tem. Isso não me agrega. E eu procuro, assim, pessoas que me agreguem, pelo que elas são realmente, né, não pelo que elas têm. Isso pra mim é futilidade. Você olha a aparência da pessoa? Acho que todo mundo, né? Acho que ninguém se aproxima de uma pessoa que não esteja bonita. Também eu foco muito, quando eu vou conhecer uma pessoa, se a pessoa é gentil, se a pessoa é extrovertida. Acho que isso me chama muito mais a atenção. Comportamento. Exato. Fator cultural. Se a pessoa tem uma cultura diferenciada, acho que eu vou gostar bastante. O que é imperdoável pra você? Se a pessoa é muito, vamos dizer assim, inconveniente. Tem alguma situação que você já brecou falando, nossa, isso não pode acontecer? Não gosto que chegue já colocando a mão, acho que isso é inconveniência. Acho que primeiro você tem que conhecer a pessoa, ter vários encontros, pra depois passar a ter uma intimidade. Mas você acha que hoje os homens têm essa disponibilidade de conhecer alguém? Você não acha que tá tudo muito acelerado? Eu acho, por isso que eu estou solteira há três anos. É boa, Lini. Mas a pessoa que você está buscando, simpática, educada, onde que você acha que ela está? Olha, tô pedindo pro Papai do Céu me mostrar logo, porque eu sou uma pessoa que eu saio, né, eu me divirto também, tenho meu meio profissional. E ainda não encontrei. Então pode ser que o Papai do Céu esteja preparando aí uma pessoa certa pra mim. Que bacana, você é religiosa. Sou. Você é católica, praticante. Isso. Então a pessoa que queira conquistar o seu coração precisa pelo menos acreditar em Deus. Ah, com certeza, né? Você acredita que os opostos se atraem? Acho que sim, porque todos os meus relacionamentos, as pessoas eram completamente diferentes de mim. Você aprendeu bastante coisas com os relacionamentos passados? Aprendi. Aprendi bastante coisa. A gente vai ficando mais matura também, né? Então acho que tudo é um aprendizado nessa vida. Tá aí, gente. Que bacana a opinião da Aline Lana. E se você gostou, já sabe, compartilha. Mostra pros amigos, pras amigas, pra ninguém errar mais na paquera. Aline, muito obrigada pelas suas dicas, pelas suas sugestões e mostrar sua opinião pro nosso público. Obrigada a vocês. E o meu solteiro tem 26 anos. É engenheiro Rodrigo Santos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Rodrigo, fala pra mim. Há quanto tempo você está solteiro? Exatamente uns dois anos e meio. O que você sente dificuldade pra conhecer pessoas hoje, no ambiente que nós vivemos? É honestidade nas pessoas. As pessoas hoje não procuram namoro, só procuram dizer a palavra ficar. E você vai pra balada e você acha que em balada você encontra mulheres pra namorar? Acredito que não. Acredito que na balada é só um caso ali, alguma coisa num momento só. O que você repara na mulher quando você tem o primeiro contato com ela? Ah, olho no olho dela, vejo se ela tá falando a verdade. Na balada muitas vezes as mulheres falam aquilo só pra agradar alguma coisa ali no momento. Você gosta de que tipo de mulher? Ela não pode ser muito alta, não pode ser mais alta que eu, que já sou um pouco alta. Pode ser muito baixa também. Tem que saber conversar, não pode ficar só nessa... No dia a dia hoje é WhatsApp só, tem que saber conversar, tem que ter assunto. WhatsApp. Você quando vai pra querer alguém, que vai conhecer alguém, você chega na hora ou você pede WhatsApp pra depois marcar o encontro? Depende. Por exemplo, na balada tem mulher que quer conversar, você acaba conversando ali na balada, trocando assunto, ficando um tempo conversando. Só que tem mulher que não quer nada com você conversar. Ainda se você conseguir um WhatsApp da menina ali, o WhatsApp depois bater, porque muitas vezes algumas passam o número e você acaba vendo que não é aquela menina que você conversou. E o que você então não gosta em mulher? Além dela contar uma mentira, mas se você olhar e você já vê de longe assim, já é um bloqueio pra você chegar nela. Acho que é um pouco da arrogância, né? Tem mulher que você chega assim, a mulher tá no salto alto, alguma coisa, ou você vai conversar com ela e ela te esnova, ela não quer papo. Pra mim, a minha opinião é, se você vai na balada alguma coisa, você tem que dar oportunidade pra pessoas conversarem. Você não pode simplesmente ignorar as pessoas na balada. Você acha que elas estão procurando o quê? Eu não acredito em mulher que vai na balada pra dançar. Ela tá procurando uma pessoa na balada. Mas uma pessoa pra namorar, você acredita? Na balada acho difícil. Na minha opinião, balada não é um lugar pra você procurar uma namorada. Acredito que tem casos, já aconteceram, já tive amigos que namoraram pessoas que ficaram na balada. Só que eu não acredito nisso. Eu acho que namoradas deve procurar em um bar, numa roda de amigos. Você tem amigas? Tenho amigas. Existe amizade homem-mulher? Eu acho que o homem, ele sempre quer alguma amizade mais com a mulher. Nunca quer só ficar amigo ali, ele sempre quer procurar um beijo na menina, entre outras coisas. E aí se é mulher que não quer vir amigo? Vira amiga, né? Mas você acaba não dando muita atenção pra ela. Caso, pode ser que uma ou outra vire sua amiga mesmo. Mas você sempre tá preocupado se essa sua amiga tem um grupo de amigas. É sempre a amizade com interesse. Sempre tem uma intenção. Na vida a gente tá procurando homens aqui, procurando mulheres. Seja na balada, em bares, seus aplicativos, que hoje tem N aplicativos aí de paquera. Eu acabo usando vários, porque eu viajo bastante. Geralmente eu vou sozinho. Aí você chega lá, não conhece ninguém, você pega, ao invés de ir na balada sozinho, você tá procurando o próprio aplicativo. E funciona? Acaba funcionando. Só que infelizmente, as mulheres, eu acredito, que elas pegam aqueles ângulos dos aplicativos lá e na hora que você chega ao vivo, que já aconteceu comigo, você marca a menina lá no bar, alguma coisa, na hora que ela chega, é totalmente diferente da foto que você viu. Elas procuram os melhores ângulos, alguma coisa que oculte algum lado que ela não goste. Propaganda enganosa. Exatamente, tem bastante. E aí, e depois? Você compra o produto? Como que você faz numa situação dessa? Se a mulher não for culpativa ou for totalmente diferente, você só conversa com ela no bar ali, porque não quer nada. Infelizmente, não tem... Lógico, acontecem os casos de você sair com a menina e for aquilo que apareceu no aplicativo, só que tem vezes que você tem que levar na boa, conversar, ser simpático com ela e... Normal, vira uma amiga. Uma amiga pra depois conhecer as amigas? Exatamente, no local ali. Rodrigo, obrigada pela sua sinceridade, pela sua participação, gostei muito de conhecer. Viu, meninas? Queria que vocês também compartilhassem com outras mulheres pra conhecer a opinião de um homem que está solteiro. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a você, obrigado. Tchau, tchau.